Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MVP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tá aqui, tudo lindo. Olha lá, raciocínio lógico para a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, tá aqui na descrição do vídeo. E claro, né? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E agora, pessoal, é o nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. O depoimento mostra, de fato, que estamos num caminho certo. Estamos impactando de uma forma muito positiva a vida das pessoas. É a transformação. Vamos lá, pessoal. Olha que legal. Olha o depoimento do Rogério. Vamos lá. Olá. Tenho 40 anos. Entrei na faculdade após os 35. E sempre tive base ruim na matéria. Depois de muito garimpar na internet, de ouvir amigos, encontrei esses dois profissionais do ensino. Estou perseguindo as carreiras policiais. Exceto a PM. Com exceção, a PM. Estou fazendo um nivelamento com a playlist de matemática básica para concursos com 19 aulas. Hoje, dia 29 do 8, estou na quarta, expressões numéricas. Espero ano que vem deixar o meu depoimento da vitória. MPP, agradeço pelo empenho. Em breve, estarei adquirindo o curso para a PRF. Esse é meu álbum. Como dito nas aulas, a fé na vitória tem que ser inabalável. Rogério Lima de Souza. Rogério, muito obrigado pelo seu depoimento. E mostra, como eu falei, esse é o nosso combustível. Porque mostra que estamos no caminho certo. Ele, com 40 anos, já assistiu lá os nossos vídeos. E mudou o seu pensamento. Está aí estudando. Entendeu que ele só vai aprender matemática tendo uma base. Então, ele está lá no curso de nivelamento, humildade. Foi lá, está assistindo lá. Conta de somar, subtrair, continha com vírgula. Agora, ele está na aula de expressões numéricas. Então, para você ter um resultado, você tem que seguir o método. E isso aí que ele está fazendo é uma das coisas que nós falamos. Você não pode pular etapas. Você tem que passar pelo curso de nivelamento, que é um curso de matemática básica. Não tem como você aprender, por exemplo, função exponencial, se você não sabe potência. E assim sucessivamente. Então, matemática são etapas. É isso que o aluno não entende. Às vezes, tem que dar um passo atrás para dar vários. O aluno não entende isso. Ele já quer ir direto para a matéria. E o problema não está aqui na frente. O problema está lá atrás. No histórico escolar, na matemática básica. E o Rogério, ele entendeu isso. Eu tenho certeza que ele vai decolar aí. Com certeza, ele vai atingir os seus objetivos. Legal? Agora, pessoal. Simbora. Caneta e papel na mão. A nossa provinha está chegando. Não é isso? E vamos a mais um ao vão para cá de Santo Agostinho. Deixa eu fazer aqui a transição. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e seguro e volto. Está aqui. Marcão MPP. E agora, é de verdade, bola rolando, nossa primeira questãozinha. Questãozinha de argumentação. Lógica de argumentação. Vai cair na tua prova. Com certeza. Então, está aqui o nosso argumento. O que seria um argumento, pessoal? Argumento nada mais é que uma sequência de afirmações. E no final, ele pede a conclusão. A ideia é essa. Ele vai te dar uma sequência de afirmações. E no final, ele pede uma conclusão. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações que ele está dando são verdadeiras. Todas as frases são verdadeiras. Aí, pessoal, qual é o bizuro, geralmente, nessas questões? A partir de uma proposição, analisando uma proposição, a gente consegue encontrar o resultado das outras. E, geralmente, essa proposição, ela está lá no final. E, nesse caso aqui, é a conjunção. É o erro. Olha aqui a última proposição. É o erro. E qual é o único caso no erro que dá verdade, pessoal? Quando tudo é verdade. Tudo V dá V. Então, tudo lindo. Então, para essa proposição aqui, para essa conjunção ser verdadeira, Cíntia é ginasta e Ana é bailarina, tem que ser verdadeira. Então, já vou colocar aqui. Tudo V dá V. Perfeito. Aí, dessa proposição, eu vou encontrar as outras. Eu vou linkando aqui. Aí, vamos lá. A proposição de cima. Bruno não é jogador de futebol. Ou Cíntia não é ginasta. Vou passo a passo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora é uma disfunção inclusiva. Qual é a jogada aqui? Cíntia é ginasta? É verdadeiro. Cíntia não é ginasta? Vai ser o contrário. Vai ser falso. Só que agora é o ou. Para dar verdade no ou, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a segunda é falsa, obrigatoriamente a primeira tem que ser verdadeira. Tudo lindo até aqui? Agora, analisando a última proposição. A última proposição é o C, então. É a condicional. Para dar verdadeiro na condicional, não pode aparecer a Vera Fischer. Em outras palavras, o macetezinho, né? O que diz o nosso macetezinho? Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. Verdadeiro só vai para frente. E falso só vai para trás. Qual é a jogada? Se a primeira for verdadeira, verdadeiro só vai para frente. Obrigatoriamente, a segunda tem que ser verdadeira. Se você memorizar esse macete, você não erra. Agora, se a segunda é falsa, aí você vai lembrar. Falso só vai para trás. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Perfeito? Aí, vamos lá, pessoal. Olha como o macete ajuda. Está aqui. Ana não é bailarina. Beleza. Ana é bailarina? Está lá no final. É verdadeiro. Ana não é bailarina? É falso. É o contrário. Aí, pessoal. Para dar verdadeiro com o segundo falso, o primeiro tem que ser falso. Porque falso só vai para trás. Não é isso? É o macete. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. F com F dá verdadeiro. Então, fechamos aqui a análise do nosso argumento. Agora, vamos encontrar aí a conclusão. Ela tem que ser verdadeira. Já sabemos disso. Então, engole o choro e se embora. Agora, tem que ter calma para não fazer besteira. Bruno é jogador e Davi é surfista. Opa! Bruno é jogador? Isso é falso. Porque Bruno não é jogador, é verdadeiro. Então, Bruno é jogador, é falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Então, eu já sei que a letra A está fora. Simbora. De novo, eu. E começando pela mesma frase. Bruno é jogador de futebol. Isso é falso. No E, se um é falso, já garante que o resultado é falso. Então, eu já nem perco tempo aqui. Agora, na letra C, é Bruno não é jogador. Aí, eu tenho que analisar. Isso é verdadeiro. E, Davi é surfista. Isso é falso. Se tem um falso, vai dar falso. Nós sabemos disso. Agora, a letra D de Deus. Vamos analisar. A letra D é o C, então. Vamos lá. Bruno não é jogador. Verdadeiro. Davi é surfista. Falso. Vera Fischer é falsa. Então, o único caso que sobrou aqui para a gente, com certeza, é o nosso gabarito, é a letra E. Vamos analisar. É a conjunção. É o E. Vamos lá. Bruno não é jogador de futebol. Isso é verdadeiro. Davi não é surfista. Verdadeiro. No E, tudo V, Davi. Legal? Questãozinha aí de lógica de argumentação. Então, passamos para o próximo assunto. Próxima questão. Teoria dos conjuntos. Vamos lá. O que está dizendo aí a questão? Bora o choro e simbora. Cabeça de gelo. 800 pessoas responderam a pesquisa a respeito do uso do combustível. Em seus veículos automotivos. 550 disseram que utilizam gasolina. 350 utilizam etanol. E 200 afirmaram utilizar os dois combustíveis. Do total de entrevistados, o número de pessoas que não utilizam gasolina ou etanol. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Muito simples. Toda a questão de conjuntos, ela envolve duas ideias. Tem duas ideias ali inseridas. A principal é sempre um contexto de pesquisa, de uma entrevista. Sempre nesse contexto de pesquisa, de entrevista. E no texto vai passar sempre uma ideia de interseção, de parte comum. Quando ele fala lá na questão, 200 pessoas afirmaram que utilizam os dois combustíveis. Então, pessoal, ideia de pesquisa associada à interseção, o probleminha é de conjuntos. Beleza? Deixa eu sair daqui para a gente ter espaço para resolver a questão. Perfeito. Vamos lá. Quantas pessoas foram entrevistadas? 800. Aí temos aqui a galera da gasolina. Conjuntinho aqui. E a galera do etanol. E a galera do etanol. Aí começamos por onde? Pela interseção. Sempre pela interseção. Para não contar a mesma coisa duas vezes. Então, 200 pessoas afirmaram que utilizam os dois. Então, vou colocar aqui 200. Beleza? Aí, vamos lá. 350 utilizam o etanol. Então, já tem 200 ali. Então, esse pedacinho aqui vai ser 350 menos 200. Beleza? Isso aí vai dar 150. Esse pedacinho aqui da gasolina, ó. Já tem 200 aqui. Ele falou que 550 utilizam gasolina. Só que já tem 200 ali. Então, aquele pedacinho aqui vai ser 500 menos 200, que vai dar 300. Perfeito? Perfeito? 500 menos 200 vai dar 300. Agora, o que são elas, pessoal? De repente, eu fiz alguma quantia errada aqui, ó. O inimigo agiu aqui. Aqui é 550. O inimigo agiu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Retificando, né? 550. Eu botei 500. Então, esse pedacinho aqui seria 550 menos 200. 550 menos 200 vai dar 350. Agora sim. O inimigo tentando agir ali na nossa arma. Só que olha a pergunta, pessoal. Ele quer saber o número de pessoas que não utilizam. Então, é a galera que vai ficar do lado de fora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar com essa galera aqui dentro. Não é isso? E depois eu vou diminuir de 800. Simples assim. Então, somando ali a galera. Vamos lá. Quantas pessoas utilizam gasolina ou etanol? Aí eu vou somar aqui, ó. 350 mais 200 mais 150. Vai dar zero, zero. Vão 1, 3 com 1, 4 com 2, 6 com 1, 7. Então, 700 pessoas utilizam gasolina ou etanol. Só que ele quer saber as pessoas que não utilizam. Então, eu vou diminuir. Vai ser 800 menos 700. Isso aí vai dar 100. Então, 100 pessoas não utilizam gasolina ou etanol. Olhando lá as opções. Gabarito, letra B de bola. Legal? Então, tem que ter atenção a isso. Ele está perguntando às pessoas que não utilizam. Então, é a galera que vai ficar do lado de fora. Perfeito? Passamos agora para a nossa próxima questão. Questãozinha de análise. De probabilidade. Análise não, né? De probabilidade. Tema certeiro aí na sua prova. Então, vamos lá. O que diz a questão? Numa caixa, encontra-se 5 bolas numeradas conforme indicado a seguir. Retirando-se 2 bolas da caixa, A probabilidade de que ambas sejam ímpares é... Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Troca a palavra probabilidade por chance. Isso vai facilitar muito a questão. Com certeza, você vai conseguir montar a questão sem falar em forma. Então, está aqui. Ele vai tirar quantas bolas? Duas. É isso? Eu vou colocar aqui. Só que as duas são ímpares. Então, a primeira. Qual é a chance de eu tirar uma bola ímpares? Tem 5 bolas. Dessas 5 bolas, Marcão, 3 são ímpares. Então, eu tenho 3 chances em 5. Perfeito. Tudo lindo. Estou até arrepiado. Lindão. Agora, a segunda. Para a segunda ser ímpar, eu já tirei uma na primeira. Então, para a segunda ser ímpar, eu teria 2 chances em 4. Porque eu já tirei uma bola anteriormente. Aí, pessoal, eu sempre multiplico. Exceto quando aparece o ou. Quando apareceu o ou, eu multiplico. Como é que vai ficar aqui essa continha? Vou passar o facão aqui, simplificando. Simplificando. Simplificando por 2, vai dar 1. E aqui vai dar 2. Fazendo a continha. Fazendo aqui a continha. O inimigo agindo. Vamos lá. Fazendo aqui a continha. Deixa eu passar para cá. Vai ficar 3 vezes 1, vai dar 3. E 5 vezes 2, vai dar 10. Quer passar para a porcentagem? Multiplica por 100. Ou 100 por 10, vai dar 10. Então, em porcentagem, 3 décimos equivale a 30%. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Legal? Então, mais uma para a conta. E vamos, que vamos. Vamos juntos nessa caminhada. Sim, bora aí para a próxima questão. Vamos lá. É o inimigo agindo aí na nossa aula. Mas está amarrado, está arrependido. E vamos juntos nessa. E aí, pessoal? Vocês estão gostando? Vamos lá. Próxima questão. Agora sim, é de análise combinatória. Vamos lá. Em uma escola, uma comissão é formada por 2 professores. 2 técnicos e 2 alunos. Candidataram-se 4 professores, 5 técnicos e 7 alunos. Logo, o número de maneiras distintas para a eleição dos membros dessa comissão. Pessoal, palavrinha mágica. Comissões, turmas, equipes. O probleminha é de que, pessoal? De combinação. Qual é a parte aí? É análise combinatória. Mas é o que? Combinação. Apareceu a palavrinha comissão, você já sabe que o probleminha é de combinação. Aí é só mais combinações. Vamos lá. na minha comissão eu quero aqui, eu quero 2 professores. Mas 2 professores de quantos? De 4. Então vai ser combinação de 4 para 2. E 2 técnicos. multiplica, né? E 2 técnicos. 2 técnicos de quantos? De 5. E 7 alunos. 7 alunos de quantos? De 2. Vai ser combinação de 7 para 2. Então, pessoal, agora eu vou achar o resultado aí dessas combinações. Vamos lá. Combinação de 4 para 2. 4 abre 2. Aí eu vou abrir dois números. 4 e o 3. Abre o 2, divide por 2. 2 o que? Fatorial. Que é 2 vezes 1. Legal? Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Vai ficar como ali? Vai dar 2. É isso? 2 vezes 3, 6. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. 5, 4. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial. Pou, pou. Opa, simplifiquei aqui. O cara é errado. É o inimigo agindo. Isso também é para ver se você está prestando atenção na aula. Então, combinação de 5 para 2. 5 abre 2. 5, 4. Abre dois números. Abre o 2, divide por 2. 2 vezes 1. Faca 1, 4. Pou, pou. 5 vezes 2, 10. Combinação de 7 para 2. 7 abre 2. Eu vou abrir dois números. 7 e 6. Sempre na decrescente. É do maior para o menor. 7 e 6. Abre 2, divide por 2. 2 vezes 1. A gente não usa a fórmula. Pou, pou. 5 por 2 vai dar 3. 7 vezes 3, 21. Vamos lá. Multiplicando aqui os caras. 4 por 2 vai dar 6. 5 para 2 vai dar 10. E 7 por 2 vai dar 21. Aí, pessoal, fazendo a continha, 6 vezes 10. Vamos lá. 6 vezes 10, 60. Tranquilão. 60 vezes 21. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. De nada. Legal? Essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Essa foi a nossa última questão. Nossa provinha já está chegando. E tem uma solução aqui para você que está desesperado. Com raciocínio lógico. Já está aí. Jogou até a toalha. Já falou aí que não vai fazer a prova. Já não quer saber mais de nada. Então, tem uma solução aqui para vocês. Está aqui o nosso curso teórico do Cabo, da Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho. E esse curso está com dois bônus. Por ser online, tem como você estudar. É só você fazer uma programação até a data da prova. Você vai pegar a quantidade de vídeos. Vai pegar a quantidade de vídeos. E vai dividir pelo número de dias até a prova. Aí você vai ter lá uma noção. Pô, tem que estudar tantos vídeos por dia. E, pessoal, pode ter certeza. Essa prova não vai ser difícil. Vai ser uma prova bem tranquila. E se você olhar os exercícios, aprender ali os macetes, as técnicas, você vai gabaritar essa prova. Pode acreditar. E eu tenho certeza que no final você ainda vai aqui. Você vai chegar aqui e vai dar o seu depoimento. Você vai colocar o seu depoimento, melhor dizendo. Você vai colocar o seu depoimento lá no site. Você fala, pô, faltando uma, duas semanas para a prova. Pô, eu comprei o curso. Aí você vai dar o seu relato. Aí eu tenho certeza que você vai passar. Porque a prova vai ser super, hiper tranquila. Agora, se você é aquele cara que não tem tempo para nada, coloca a culpa nas pessoas. Porque é muito fácil, né? Mas derrotas... Enfim, a gente sempre encontra o culpado. Menos a gente, né? Todo mundo é culpado. Enfim, ah, Marcão, trabalho, chego tarde. Ou quantas pessoas trabalham, chego tarde e estudam e passam no concurso. Ah, Marcão, eu tenho um filho. Quantas pessoas têm filhos? Então, se você é esse tipo de pessoa que já está derrotada, que não quer saber mais de nada, nem compre o curso. Porque você vai gastar dinheiro à toa. Agora, se você é aquele cara que, pô, está motivado, quer mudar de vida, tem esperança, né? Cara, vai lá e faz o que eu estou te falando. Vai ser o melhor investimento da sua vida. E no final, você vai falar, pô, valeu a pena. Na descrição do vídeo, colocamos o link do curso. Já tem o link do curso aqui. Caso você tenha alguma dúvida, em relação a qualquer coisa, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Legal? Vamos juntos nessa caminhada que eu tenho certeza que você vai conseguir. Legal? Agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Vamos lá. Está aqui a nossa mensagem. Olha que mensagem bacana. Hoje, você acha cansativo. mais tarde, receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Então, pessoal, vai vir, né? Com certeza vai ter a recompensa. Mas, antes da recompensa, tem o sacrifício. Você tem que pagar o preço. Não vai cair no céu, não tem milagre. É muito sacrifício. antes de ficar bom, vai ficar muito, muito. Legal? Então, pessoal, finaliza aqui esse almão. De coração, espero que tenha ajudado. Coloca aí, né, nos comentários, se você gostou da nossa aula. E, claro, dá o seu gostei e vamos juntos nessa. Matemática é o quê, pessoal? Está aqui. Matemática é o quê, pessoal? Matemática é o quê? Está aqui. Para passar. Valeu? Forte abraço.